Olá, Anternadas, tudo bem? Estou aqui no Parque Shopping Mariguin E hoje eu vou gravar pra vocês a Renner O vídeo que eu quero gravar pra vocês hoje no provador é só looks casual Então eu vou procurar tudo que tem de casual na Renner e vou levar pros provadores Mas antes, eu vou fazer um tour pela loja e mostrar pra vocês o que tem de novo Nova por aqui, provavelmente não conhece, meu nome é Sibeli, falo do canal Super Cancana Original Esse canal é destinado a moda, sem nem sem provadores Aproveita pra se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho Compartilha com as amigas e bora lá assistir Olha as jaquetinhas desfiadinhas Uma lavagem bem clarinha R$159,90 Muito bonita, da Blue Steel Velo do Cofeli Super lindinha essa blusa R$159,90 Vamos pra primeira proposta Eu trouxe essa blusa no xadrez Tem um tecido super gostosinho, meio flanelado esse tecido E a manga bufante Eu amei essa proposta Da tendência da manga bufante com xadrez Na coleção de outono e inverno Coloquei ela por dentro O valor dela R$99,90 Tamanho M da coleção Eu vou mostrar atrás pra vocês que eu não consegui subir o zíper Mas tem um detalhe no zíper dessa blusa que eu achei muito linda Coloquei ela por dentro desses shortinhos O couro tá com tudo Vocês sabem, não é novidade Já mostrei no vídeo de tendência Então eu peguei esse short de couro Ele é da Blue Steel Eu peguei tamanho GG Por conta do tamanho, né Eu não gosto de nada muito curto Mesmo com meia calça Imagina, o GG tá nessa altura, né Vocês tão vendo Imagina um G e um M Ficaria aqui Eu não acho nada bonito Então eu peguei tamanho GG Da Blue Steel O valor dele tá R$179,90 Se eu não me engano Mas eu vou deixar aqui do lado Porque as cabeças eu esqueço Ele não tem a cintura tão alta A cintura dele é média Porque meu umbigo tá aqui E ele pega bem no umbigo Cintura alta eu considero acima do umbigo Ele tem o cinto Que é do mesmo tecido E ele ficou soltinho Bastante soltinho até Largo Vou mostrar pra vocês A cintura dele é super largo Por conta que é GG Talvez o G não ficaria tão solto Mas gente, eu gosto de shorts soltinho Na cintura Eu vou mostrar pra vocês Ele ficou, ó Imensamente grande Só que com o cintinho disfarça Então não seria o problema, né Eu gostaria muito mais Se ele fosse um pouquinho mais comprido Poderia ficar solto do jeito que tá Mas mais comprido Acho que ficaria mais charmoso No meu corpo Falei aqui a moça atrás Eu não consegui subir o zíper Eu não consigo, gente Não tem jeito E olha o detalhe Não sei se eu consigo filmar É uma Litação de pérola, né Aquelas pérolas não muito certinhas, sabe Mas é uma graça Estilo Madre Pérola Que lindo, gente Eu amei Acho que todo detalhe da roupa Faz a diferença E esse detalhe aqui Achei um charme Então vamos pra esse lookinho Que é um quentinho Que eu peguei Que eu achei uma graça Ele é todo quentinho por dentro Imita aquela lã de ovelha E por fora ele tem um tecido Que parece que é impermeável Olha, eu não sei se não dá pra ver Mas passando a mão assim Parece que se molhar Não entra água Pelo tecido que eu tô achando Com essa estampa aqui É uma estampa bem nos anos 70 As cores também Lembra muito a época dos anos 70 Combinei com a calça Que tava até no manequim Que é essa calça veludo cotelé Eu tenho uma calça Exatamente nessa cor Nesse veludo Só não é A Flair A minha reta Essa aqui é Flair Ficou Muito comprida Se eu fosse levar Eu teria que levar Pra fazer a barra, né A calça Ela tem esses botões Que vem até aqui em cima Só que ela não é cintura alta Porque ela tá abaixo do meu bicho Então eu considero uma cintura média Ela ficou bem justa Bem agarrada A marca dela é Blue Steel Toda Blue Steel pega um número maior Então eu tô com o número 44 Aqui da calça A calça o custo dela é 159,90 A barra teria que fazer com certeza A jaqueta Eu não lembro O Steel também Tamanho M Valor 239,90 E essa é a opção do look, gente Casual O próximo look Eu achei que não casou A blusa com a calça Vou mostrar pra vocês Vou dizer porquê A blusa Ela tem um tecido bem gostoso De algodão Tem esses bordadinhos aqui Ela parece mais uma batinha O modelo dela A manga dela é bem ampla Buffante Assim, inteiramente buffante Aquelas mangonas Que tá bem em tendência agora E ela é soltinha Ela não fica justa Aqui na cintura Ela vem reta aqui E aqui ela fica mais solta ainda Amei a cor dessa blusa Adoro esse verde clarinho Amei o tecido Achei super confortável Só que não combinou Com essa calça Não ficou Um look harmônico Essa calça Ela é muito Estilo montaria Ela não combinou Com a delicadeza Dessa blusa aqui Essa blusa aqui Ficaria linda Com jeans claro Assim, ó Uma calça jeans bem clarinha Uma calça branca Ficaria bonita Uma calça nude Cru Mas o preto Acho que pesou Quebrou um pouco O tom da blusa Quebrou, não ficou um tom legal E o tecido Do modelo Enfim, não casou Mas vamos pra blusa, né Sabatinha maravilhosa Peguei ela no tamanho M O valor dela é 159,90 E ela é da Blue Shield A calça da Calça A calça da Cortelli 149,90 Também E ela é tamanho G Vamos à calça A calça Ela tem esse dipper Que não é nada invisível Ou seja Eu não gostei Pra mim teria que ser invisível Ou na lateral Tem esse botão aqui O tecido dela é gostoso Aqui na frente É um suede Que parece até um veludo E aqui É detalhes em couro, né Retalhes em couro É, imitação Essa calça de montaria Gente, fica linda Com outro estilo de blusa Que não seja essa, né Uma camisa preta Uma camisa branca Com botinha Ficaria lindo Essa calça de alfaiataria Mas não com essa blusa Então Esse look Pra mim Não foi legal Essa montagem que eu fiz Mas não tinha Outras opções Ali de Às vezes eu trago aqui Gente É o que tem de opção Calça nessa cor aqui Procurei Não tinha meu tamanho Mas enfim Dei ela trazer Pra vocês verem O que tem na loja, né Último look casual Peguei essa jaquetinha Jeans Desfiada Que eu mostrei No começo do vídeo Com esse tom De lavagem Bem clarinha Eu amei Essa jaquetinha Gente Achei super estilosa Ela é cropped Desfiada Por baixo Tô com a roupa Que eu vim de casa Eu tô com uma camisa De linho Também no Renner Na cor cru E com Um short saia Da La Chacolée La Chacolée Acho que é assim Gente La Chacolée O que eu acho Eu gostei do look Só que Confesso que eu amaria mais Se a blusa que eu tivesse Dessa aqui de linha Fosse branca Eu acho que ficaria melhor Ou se o short saia fosse preto Aí eu ia gostar mais ainda Mas achei que ficou legal Deu ok Um look casual Porque o jeans quebra Um look mais arrumadinho De alfaiataria A bota coturno Também quebra um pouco Estilo alfaiataria Ficaria perfeito Também se jogasse um tênis Um tênis botinha branco Aqui ficaria lindo Aí ficaria extremamente casual Um look Um look Um casal mais arrumadinho Né? O que vocês acharam Nesse lookinho? Eita O valor dela é R$159,90 Da Blue Shield Peguei tamanho G E esse é o último lookinho Gostaram? Usaria? Gente Eu prefiro te falar Meu favorito Lá no provador Mas Os meus favoritos Foi o primeiro look Foi a blusa xadrez Com Langa poupante E aqueles shorts de cor Achei lindo e lindo É só, gente Foi difícil, entendeu? Quase não gostei Me diz o provador Escreva aqui nos comentários Qual foi o seu favorito Que eu adoro saber E eu ficando por aqui Até o próximo vídeo Beijo Bye bye